Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Garibaldi Alves. E o nosso tema, infelizmente, tão antigo no nosso país, né senador, ainda é um tema atual. Nós aqui, já andando para a segunda década do século XXI, estamos comemorando aqui os dois porque a chuva voltou para o estado do senador depois de cinco anos de seca. E é incrível que com tanta tecnologia isso ainda seja como já foi narrado pela literatura brasileira há tantas décadas atrás, né senador? É verdade, tudo isso que você está dizendo é a plena verdade. Nós não temos no Nordeste uma agricultura sustentável como o agronegócio. Nós temos consciência de que hoje o agronegócio representa 23% do produto interno bruto brasileiro. Mas é uma agricultura que incorporou a um regime de chuvas bem mais favorável que o nosso. Essa tecnologia que você está falando, essa renovação, que eu diria até, de hábitos e costumes de como se tratar da terra. As terras lá, nós temos que reconhecer, as terras lá são fecundas. O semiárido do Nordeste não compreende 50% do nosso território, nem 60%. O semiárido representa, num estado como o meu, que é o Rio Grande do Norte, 90% do território do estado. Você sai da capital natal, uma cidade tão apreciada, graças a Deus, é o terceiro destino turístico na época do carnaval. Porque vai associar as belas praias a uma animação carnavalesca que a prefeitura de Natal, o prefeito Carlos Eduardo, conseguiu imprimir. Então, nós temos que reconhecer que nós lidamos com uma realidade muito difícil. Daí a emoção, como eu pronunciei o discurso ao qual você fez referência e que você ficou tão sensibilizada que me convidou pra eu vir aqui e eu aqui estou. O próprio senador relatou que aquele era um pronunciamento extremamente emocionado. Talvez o mais da sua carreira política. Foi isso que o senhor disse. Merecia um argumento, né, gente? Olha, eu não gosto de falar nisso porque parece até que eu sou pretencioso. Mas eu fui presidente do Senado, fui, ocupei cargos de direção, em CPIs. E, na verdade, posso garantir a vocês aqui, a você e a toda a equipe técnica que está aqui, que foi o discurso mais emocionado que eu fiz na minha vida. Parlamentar aqui no Senado. E olha que eu tenho três mandatos já. É, não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. E, como o senhor disse, frente a funções, muitas vezes delicadas, em momentos difíceis, quer dizer, já passou por muitos impactos na sua vida política, né? Já, verdade. Diria até por muitos estresses, né? É, é, pra simplificar. Mas, senador, diante de um relato desse, sabe qual é a pergunta que me vem? Qual é a perspectiva de que a gente aprenda a conviver melhor com as características dessa região? Porque a gente vê, por exemplo, países como o Israel, que é o oposto, né? É uma população que se instalou num lugar totalmente inóspito e, em relativamente pouco tempo, fez daquilo uma possibilidade de desenvolver know-how, conhecimento científico, inclusive, ser um projeto tão exitoso. Existe essa esperança de alguma coisa nesse sentido pra nós? Olha, houve um erro histórico. O nosso Departamento Nacional de Obras, em vez de ser Departamento Nacional de Obras de Convivência com a Seca, é Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Não adianta ser contra a seca, porque a seca é uma realidade. O inverno pode ser normal, pode ser abaixo do normal, mas dizer que nós vamos combater, meu Deus, combater um fenômeno... Seria uma pretensão, né? São muito grande, climatológico, não há possibilidade. Então, a partir daí, desenvolveu-se um discurso de pires na mão, que o Nordeste, coitadinho, precisava de obras contra a seca. Obras foram realizadas. A própria transposição do Rio São Francisco divide opiniões, né? É, divide opiniões da Bahia pra cima, porque, na verdade, aí nós teríamos que entrar noutro tema, mas eu vou fazer aqui uma ligeira referência. Já fica um pretexto aqui pra um convite, né? É, porque, na verdade, o discurso dos baianos é um discurso que merece ser ouvido por nós, porque nós somos aqueles que vão receber a água de um estado onde está a maior participação da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E o que está acontecendo é que não está havendo a devida conservação do Rio São Francisco. Nós temos lá a presença de matas ciliares, então o Rio está sendo afetado no seu grande potencial. O ideal, e isso é que os senadores aqui são, e tem que ter a razão, na verdade, o que eles dizem é que, ao mesmo tempo que se quer que a água vá para o semiárido, que se cuide daquele rio, que é o grande manancial, se não daqui a 10 anos, nós não vamos ter água, não é por outra coisa, não. É porque o rio já não terá como distribuir essa água. O senador Otto Alencar denuncia, inclusive, que há afluentes, né? Estou falando certo, senador? De rios dali, ele tem imagens no gabinete dele de rio afluente do São Francisco que já não mais existe. O senador Otto é muito presente na tribuna, é muito constante nessa pregação. É verdade. O senador Roberto Muniz... Também. Também. É uma questão preocupante, né, senador? É uma questão muito preocupante. A senadora Lídice da Mata... Também. Então, na verdade, há um débito, uma dívida histórica com relação a isso. E o Nordeste mudou de postura, graças a Deus. Hoje, ninguém chega mais de pires na mão. Agora, o que nós estamos enfrentando é uma crise muito grande que, dessa vez, não atinge somente o semiárido do Nordeste. Verdade, virou um tema nacional, né? Virou um tema nacional, nós estamos diante de uma recessão. E a minha euforia é porque eu estava preocupado, uma vez que a transposição, pelo menos para o meu Estado, ela é dada como efetiva em dezembro de 2017. Em dezembro de 2017. Em questão de meses agora, em tese. Em tese, sim. Em tese. É. Mas mesmo assim, se não chovesse agora... Sim. Eram seis anos de seca. Uma penúria, né? Uma penúria até que nós tivéssemos a transposição efetivada. Exato. Bom, o programa era para ser mais alegre porque era uma comemoração, né? Mas acabou ficando denso. O bom é que gerou gancho para a gente fazer uma próxima sobe sobre transposição, o senhor não acha? Vamos, vamos fazer. Eu já me sinto convidado com você. Mas está mesmo. E, se Deus quiser, os meteorologistas se reunirem em Natal e forneceram essa previsão de chuvas normais, inverno normal. E vão se reunir em março para fornecer outra previsão de abril, final de março até... Então, nós vamos ter que conversar muito sobre água. Vamos ter. Sobre água. Eu agradeço os meteorologistas que estão no Rio Grande do Norte, porque eles vão ajudar a gente a vencer uma agenda tão complicada como a sua, senador. Muito grata pela sua presença aqui. Estou à disposição. Eu quero enviar um grande abraço, sobretudo para aquele homem do campo. Para aquele pequeno agricultor. E, como eu disse hoje, os agricultores, nós não temos mais grandes proprietários, nem grandes agricultores. A seca nivelou a todos, né? Nivelou todos dessa maneira. Assunto sério que vai voltar aqui como tema do argumento. Eu agradeço também a você que nos acompanha. E lembro que você é convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E há também a possibilidade de rever esse e os outros dos nossos programas pelo endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima.